O que é que tem embaixo? Quem é você? Eu sou Inácio Pororó. O que é que você faz aqui na vila? Chefe do Correio. Você agora não vai ser mais o chefe do Correio? Sim, senhor. Vai ser o novo delegado? Sim, senhor. Ah, não senhor. Não senhor por quê? Não, eu não sei dar tiro. É por isso mesmo que você vai ser o novo delegado. Não, eu não sei. 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 Butchenson. Não sei. Aqui não há dança. Mas com quem tem, mulher? É! É que vai dar o seu homem com o homem! Já! Eu sou a lei e você está preto! Eu? Por quê? Porque você assaltou a fazenda Teresette e matou seus proprietários! O Badaró, em lugar de bandida no xadrez! O que ele está fazendo? Está pedindo dinheiro para você ter o enterro de primeira classe! Por quê? Segura a sua mesa, fica aí embaixo. Quem é você? Eu sou Inácio Pororó. O que é que você faz aqui na vila? Chefe do Correio. Você agora não vai ser mais o chefe do Correio? Sim, senhor. Vai ser o novo delegado? Sim, senhor. Ah, não, senhor. Não, senhor, por quê? Não, eu não sei dar tiro. É por isso mesmo que você vai ser o novo delegado. Com certeza, pessoal. É de manhã vou trabalhar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.